Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Veja no Jornal da Record. Comércio de rua e salões de beleza reabrem a partir de amanhã no Rio de Janeiro. São Paulo vai fechar hospital de campanha por baixa ocupação de leitos. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O comércio de rua e os salões de beleza vão poder reabrir a partir deste sábado no Rio. A decisão foi anunciada há pouco pelo prefeito Marcelo Crivella. Boa tarde, Pedro Paulo Filho. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos. Olha, o prefeito acaba de antecipar essas medidas dentro da fase 3 da flexibilização que começaria em 2 de julho. Os salões de beleza e o comércio de rua poderão funcionar das 11 da manhã às 5 da tarde, com apenas um terço da capacidade. Giovana. Obrigada pelas informações. E a Prefeitura de São Paulo vai fechar o hospital de campanha do Pacaembu. Da Isabeline. Boa tarde. Olá, Giovana. Boa tarde. O hospital deve ser desativado segunda-feira. Nos últimos 10 dias, a taxa de ocupação da rede municipal caiu para menos de 50%. O hospital do Pacaembu atendeu quase 1.500 pacientes. 99,8% foram salvos. Os equipamentos de uma rede particular serão doados para a Prefeitura. Giovana. Da Isa, obrigada. E os Estados Unidos entregaram hoje 200 respiradores para o Brasil. Narla Aguiar, boa tarde para você. Boa tarde, Giovana. É o primeiro lote de um total de mil respiradores que serão doados. O equipamento é vital para quem enfrenta complicações da Covid-19. Os 200 respiradores entregues hoje estão avaliados em 2,5 milhões de dólares. Outros 12 milhões de dólares já foram doados pelo governo americano. Giovana. Narla, obrigada. E o ministro Onyx Lorenzoni é o convidado de hoje do JR Entrevista, às 10 da noite. Você pode acompanhar o JR Entrevista com o ministro da Cidadania na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. Bom, e o dólar terminou a semana em alta de 2,57%, cotado a R$ 5,46. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,24%. E um cinema de Los Angeles, nos Estados Unidos, vai ser reaberto, mas para manter o distanciamento social, fotos de astros do cinema dos anos 60 é que vão ocupar as poltronas. Tudo, claro, para evitar que as pessoas fiquem próximas. E outras informações no Jornal da Record, 7h45 da noite, meia-noite e meia, tem mais Boletim JR. Tchau!